Fala, moleque de bonecas, beleza? Pelo Henrique, vem aqui dentro de vocês no nosso vídeo, bom, galera! Tô tendo um pouco no meu episódio, mais um episódio de piscina! Então, galera, tô aqui dentro da casa de minha avó, mas só que aqui, ó. Essa é a minha única avó que tem uma casa. A minha outra avó não tem. Então, não era muito alguém daqui pra nadar, mas hoje não soltar ele! E eu pra nadar, não, calma, João! Não, hoje isso não tá, ele e eu pra nadar, não, tá minha irmã, minha amiga, minha irmã! A retardada é você! Então, gente, ele falou... Tá bom! Eu sou que minha avó tô fazendo o professor aqui, ó, quem quiser. Pedindo as mãos. Vou te cortar! Não me corta! Caralho! Por que me corta! Vé! Mó da fui! Agora não vai me dar, eu me dar um chute! Eu vou aproveitar o meu anote de ser aniversário hoje aqui. Se eu não tiver oportunidade, vai estar de falar. Ah, porra! Só que eu tô tendo meu óculos. Tá, dentro da bolsa do Flamengo, em cima da cama da Vambora, lá! Não sei o que ele tá, né? Então, foi! Tô indo lá pra piscina, galera! Mas aqui, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui. Em vez eu gravo assim, ó! Melhor é assim, ó! Em vez eu gravo assim, é melhor é assim! Agora, a gente vai ir pra piscina. Cansado, mano! Demônios assim, né, mano! Que foto! O que? Eu não! Ai, que horas faz! Eu tô com muito cansado, né? Ai, ai! Ai, ai! Que horas, né? Não dá, mas o que acontece é que ela é a minha irmã. Eu tô mostrando aqui embaixo. Olha, olha, olha aqui. O que é que eu vou? Goste mais. Goste mais, João. Então... Quando eu guspe em mim... Ele guspe em mim, galera. Eu tô indo aqui pra cá. Tô aqui no morando da minha porta. Tô incrível. Olha lá, checa o guri. Que aranha? Que aranha, João? Acabei de vê-la. Puta que pariu, mano. Cacete. Vamos lá ver ela. O que é isso? Eu vi marinho. Eu vi marinho. Não sei. Eu vi marinho. Pode falar, saiu. É bom passar. Vamos lá, né, galera? Não pode, não pode. Não vai andar rápido. E tem um monte de filhotinho pequeno, sabe o selbit? Aqueles traquinhos lá pequenininhos, filhotinho, tem um monte, o jogo ficou olhando pra cá, ficou olhando pra câmera que nem agora, fica falando aí, sabe o que é isso? Gente, já assistiu o canal selbit, conhece selbit, tem uns filhotinhos de aranha que é meio nojento assim, e também ele pinica vocês, e não olha isso aí, porque depois fica cheio de coceira, ficam mesmo. Gente, sabia que a gente tem coragem de ir no mato? Não tenho medo, tem agonia, nem minha prima, nem minha irmã que são mais velhas, nem minha prima, nem minha irmã que são mais velhas, não, eles estão no mato. Tá, mas sua cabeça? A gente já estava brincando de caça de deságua, que, dois anos atrás, né, a gente estava brincando de caça de deságua, depois eu estava triste, eu entrei. Vamos, vamos ir. Eu entrei, João, mas eu entrei no mato, galera, é verdade, eu entrei. Galera, galera, então tá, olha aqui, galera, eu tô cansado, mas a gente tem uma terra de aranha, olha bem lindo. Ó, gente, aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui Certinho, né? Ai! Ui, cacete, me borda aqui, mano. Ela me veio de mim picar assim, na verdade. Mas não é igual se foi uma aranha. E se foi uma aranha veninosa? A gente tá filmando as aranhas que tem aqui, depois eu preciso que eu tire foto do seu celular. Ali que tá, filmando as aranhas que tem aqui. Ah, é, meu filho? É. Bebeza, vem rápido! Não filma ela, eu não gosto. Tá doida. Tá doida. Que vergonha, parece? Que vergonha, que vergonha. Filma, filma a trama, filma a gente na piscina. Filma a gente na piscina. Tá. Vamos lá. Vamos lá.